Obrigado aí Hoje a dia é Obrigado aí É dia fina Com amor É dia fina Com amor Não sei se será Não me tomei Mas é sempre Que me adianta Hoje vem Seja muito bom Será que Seu exército É uma história E o amor Hoje a dia Me leve Obrigado aí Ou tchau tchau Me leve Obrigado aí É dia fina Com amor É dia fina Com amor Seja como for Seja como for Se vai lá Se vai lá A lágrima Esquerda Com amor Me leve Se o meu Me leve Obrigado aí Eu já Tchau Segue o brilhado aí Segue a fita com amor 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 Abre a janela do suave, a janela da favela, da favelinha Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Obrigado. 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 Vai lá, cara. Vai lá, cara. Vai lá, cara.